A Sever Fintas organizou mais uma vez o torneio Mirtilo Cup em Sever de Voga, inserido na Feira Nacional do Mirtilo, que teve a participação de centenas de pequenos grandes atletas que durante o fim de semana brilharam e proporcionaram bons jogos de futebol. Ricardo Dias, jogador profissional de futebol da equipa sénior do Belenenses, foi o padrinho do evento para a grado de miúdos e graúdos que enalteceram a escolha da organização. 21 clubes disputaram este torneio correspondendo a centenas de jovens atletas que deram o seu melhor para proporcionar jogos de bom nível e com bastante fair play, tendo as bancadas estado quase cheias durante o decorrer dos jogos, sinal que os severenses sabem apoiar as associações locais nos eventos produzidos ao longo do ano. Este torneio teve o apoio da Câmara Municipal de Sever de Voga, da Agin e da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro e promete voltar para a edição de 2017 com grandes surpresas, muita animação e, acima de tudo, promover o futebol juvenil como forma do desporto saudável. Obrigado. Obrigado.